E agora a gente fala da CPI da Saúde. Funcionários do Hospital Santa Isabel prestaram esclarecimentos sobre a situação da unidade hospitalar na Câmara de Vereadores de Aracaju. Entre os problemas, superlotação na urgência pediátrica e falta de repasses para pagamento. O coordenador de contra-atualização do Hospital Santa Isabel, Carlos Antônio Zidório, a assessora jurídica Silvia Fernanda Tanzilo e a coordenadora de recursos humanos, Railda Freitas, falaram sobre a situação da unidade hospitalar. Um dos pontos mais discutidos foi a superlotação na urgência pediátrica. Não pode lotar e fechar. O que está acontecendo é que está fechando. Foi explicado aqui a gente hoje na CPI que não é um fechamento, mas é um fechamento que mandam as pessoas para o uso, por exemplo. Então a gente questionou eles aqui e espera que essa falha seja consertada e que não se fechem mais as urgências. A gente fez mais um questionamento do porquê desse fechamento. A quantidade de atendimentos que são feitos dentro da unidade são aproximadas de 2 mil a 3 mil atendimentos. Então a gente sonha que o Hospital Santa Isabel cresça mais, precisa ter mais investimento dentro do Santa Isabel para que seja satisfatório o atendimento à sociedade. Nós temos nos empenhado ao máximo possível dentro da nossa capacidade técnica e muitas das vezes até acima dela para garantir assistência à população. Realmente é um momento de superlotação provocado por essa sazonalidade que a gente não tem o controle, mas o hospital tem se investido de tudo o que pode, criando as leites, reservas, criando o que a gente puder para segurar esse momento. Mas infelizmente tem hora que a gente não consegue e o plantão fica restrito, mas retorna as atividades assim que é regularizada a situação. De acordo com a gestão do hospital, os repasses da Prefeitura de Aracaju e do Governo do Estado estão com dois meses atrasados, abril e maio. De acordo com os gestores, o valor é de cerca de 2 milhões e 700 mil reais. E mais, o prazo final para o pagamento do mês de junho será até amanhã. Nesse repasse, o município de Aracaju, que é com quem a gente contratualiza e é com quem a gente acaba fazendo as cobranças. Existe o atraso da rubrica estadual, hoje são dois meses, que dá em torno de 2 milhões e 700. Amanhã está vencendo a terceira, que seria representando os meses de abril, maio e junho. Hoje a gente teve conversa com o diretor administrativo financeiro da Secretaria do Estado e eles nos afirmaram que pagaria ainda hoje, até a hora que eu vim para aqui, eu não tive recebido, não recebemos ainda a confirmação. Mas ele confirmou que pelo menos uma parcela seria repassada hoje. Na próxima reunião da CPI da Saúde, serão ouvidos o ex-secretário municipal da saúde, André Sotero e a atual Vanesca Barbosa. Nós, na próxima reunião da CPI, nós vamos convidar a secretária municipal de saúde e o ex-secretário de saúde para que junto, aqui nas oitivas, a gente busque mecanismo para que fatos como esse, nesse momento, como é a pediatria do Santo Isabel fechada, não venha a acontecer. A Secretaria Municipal de Aracaju disse hoje que já efetuou o pagamento referente à parcela municipal do mês de junho. Disse ainda que os valores parcelados do ano passado estão sendo pagas dentro do prazo estipulado pelo MPE. E finalizou informando que o pagamento referente a estas competências deve ser feito até amanhã. A Secretaria de Estado da Saúde também informou que realizou hoje um repasse para a Prefeitura de Aracaju no valor de R$ 1.226.867 referente ao contrato com o Hospital Santa Isabel.